Existe uma diferença entre holograma e holografia Holografia é o que estuda o que está sendo projetado no centro da pirâmide E holograma é o que está sendo projetado no centro da pirâmide Isso acontece pelo fato de que cada imagem ali no notebook tem sua própria luz E essa luz, ela tem o seu próprio... e essa luz, ela sempre vai continuar em rente pra cima Ela nunca vai parar de ir pra cima Mas o que acontece? Com a pirâmide, ela irá pra cima Bater na parte deitada da pirâmide e irá dobrar, formando um L E esse L se junta no centro da imagem São quatro L's de cada imagem E quando estão juntas, elas formam uma única imagem Que é a que você consegue visualizar A gente usou pra fazer essa pirâmide vidro Fizemos quatro triângulos de vidro Colamos com silicone que se fosse com outra cola Não ia dar certo, ia se desmontar Notebook, tablet ou celular Qualquer um deles funciona Mas com a imagem específica Pode ser a imagem de lugar, de pessoa, objeto, qualquer coisa Mas a imagem tem que ser dividida em quatro Frente, trás, esquerda e direita E essa imagem, no fundo dela, tem que ser preta Não pode ser dita a cor Tem que ser preta Pelo fato, dali, que você pode ver a imagem Ela emite luz, o preto não Se fosse outra cor, ia emitir luz Ia embaralhar tudo Ia ficar a imagem E ao redor, toda a luz Que ia ter no notebook Hoje em dia, já usadas em salas de aulas Em salas de aulas, pra explicar física, química e matemática Estudando proporção, luz, imagem Tudo